Nas coisas de Jesus e de fé, tu não acredita não, né? Mas aí chega a ciência, aí você tem fé. Aí você tem certeza absoluta, né? Aí você tem fé. Tem fé pra caramba. Na ciência, você tem fé, né? Na ciência, você fica tendo fé aí. Não, filho da puta burro. Eu não tenho fé nem certeza absoluta que a ciência tá certa. Esse vídeo vai dar um trabalho, mas pra explicar por que não, eu vou ter que falar sobre cinco coisas diferentes. Que é ciência, filosofia, religião, mitologia. Hermenêutica Apologética Bíblica. E aí você vai entender qual é a diferença entre acreditar nisso daqui e acreditar em ciência. Bom, vamos lá. Como é que você tem conhecimento? Primeiro, você precisa ter um córtex cerebral. Se você não tem um córtex cerebral, você não tem como processar informação. Sabe o que é que não tem um córtex cerebral? Uma água viva não tem córtex cerebral. Ela é viva? Sim, ela é um organismo complexo com material genético. Que reage com o meio através de impulsos eletromagnéticos do sistema nervoso difuso que ela tem. Ela não pensa na armazena informação, não faz absolutamente bosta nenhuma. Apenas reage a estímulos do meio. Então, para pensar, a primeira coisa que você precisa ter é um processador que, no nosso caso, é o cérebro. Depois você precisa absorver um nível mínimo de informações do meio através do seu organismo, dos seus sentidos, como a visão e a audição. A não ser que você acredite em reencarnações. Porque, nesse caso, sua mente traria de outras vidas informação. Mas, de qualquer maneira, para produzir conhecimento, você precisa de algo que processe as informações e, obviamente, das informações. E aí vem um exemplo que eu já dei uma vez. Da criança que ouve o pai falando. Papai, 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 papai. A criança vê o cidadão, assimila aquela imagem e assimila aquele som. Papai, 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 papai. Depois de um tempo de tanta repetição, ela percebe a relação entre som e imagem. E aí aprende que aquela figura é o papai. Precisamos de um nível mínimo de informação e de um processador para processar essas informações. E, ao processar essas informações, podemos observar padrões nas coisas. Por exemplo... Eu acho que se eu soltar isso aqui, isso aqui vai cair. Por quê? Porque todas as vezes que eu soltei, a coisa caiu. Eu posso ter certeza que todas as vezes que eu soltar isso aqui, isso aqui vai cair? Posso. Mas eu preciso explicar o que é convicção. Imagina que você tem um sapo e lá tem três bolas. Você coloca a mão lá, tira a primeira, ela é vermelha. Depois você vai lá, tira a segunda, ela também é vermelha. Tem como você ter certeza que a terceira bola é vermelha? Provavelmente você já concluiu que não. Por quê? Porque a cor da bola que está aqui dentro independe da cor das bolas que saíram. Então é muito razoável você dizer, neste caso, que você não tem ideia da cor da bola. Correto? Agora imagine nesse mesmo saco dez bolas. Você tira nove e todas as nove são vermelhas. Tem como você ter certeza que a décima também é vermelha? Bom, certeza você não tem. Mas intuitivamente a gente percebe que é muito improvável que não seja vermelha. Mas por que que é improvável? Porque dentro dessa cola tinham dez bolas. Entre dez bolas, apenas uma seria a última. E se eu estiver certo e a bola não for vermelha, a chance dela ser a última seria uma em dez. Ou seja, dez por cento de chance. Então, a bola pode ou não ser vermelha, o que eu não sei, seria cinquenta por cento, cinquenta por cento. Mas, sendo a bola azul, para ela ter ficado por último, a chance é de dez por cento. Então é muito improvável que ele tenha colocado uma bola que não seja de cor vermelha aqui e ao mesmo tempo essa bola específica tenha ficado por último. Então, você vai afirmar que tem certeza que essa bola é vermelha? Não. Você vai afirmar que tem convicção. Você pode estar errado, mas tudo leva a crer que essa bola é vermelha. Agora imagine, em vez de dez, cem mil bolas. E aí você tirou 99.999 bolas e todas elas eram vermelhas. Sobrou uma aqui dentro e você não sabe qual é a cor da bola que está aqui dentro. Você pode afirmar com certeza que essa bola é vermelha? As probabilidades dessa bola ter sido de outra cor e ter ficado por último são tão ínfimas, tão ínfimas, tão ínfimas, tão ínfimas, tão ínfimas que seria uma idiotice você apostar que essa bola não é vermelha. Então você pode dizer que tem certeza que essa bola é vermelha. Tecnicamente falando, não. Mas você vai dizer que tem certeza que essa bola é vermelha dada a probabilidade. Tecnicamente falando, você apenas tem uma grande convicção. Mas a convicção é tão grande e a chance de você estar errado é tão ínfima que chega a ser loucura você duvidar que essa bola vai ser vermelha. Deu pra entender mais ou menos? Espero que sim. Agora vamos transferir isso pro mundo real. Todas as experiências que você fez na sua vida inteira mostram que quando você solta alguma coisa desce. Existe uma teoria que você já estudou na sua escola que explica que todos os corpos se atraem mutuamente por uma força chamada força da gravidade e que aparentemente é imutável. Faz algum sentido você acreditar que essa bola não vai descer quando você soltar. Então você afirma pelos conhecimentos que você tem pelos estudos que já fizeram você diz eu tenho certeza que quando eu soltar isso, isso vai cair. Seria irracional você achar que pode estar errado porque a probabilidade de você estar errado é tão ínfima que você assume isso como verdade. É inútil é desnecessário é desproposital e chega ao nível da loucura você supor que alguma coisa muito, 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 muito improvável vai acontecer. Agora que eu já falei sobre convicção de eventos futuros outro exemplo disso é 1 mais 1 ser igual a 2. Sempre que você coloca uma moeda do lado de outra moeda você vai ver duas moedas a não ser que você acredite em milagres ou em magia ou seja lá em que porra porque aí você pode colocar duas moedas de 1 real na sua mão rezar com muita força ou falar palavras mágicas e de repente está com 50 reais pelas minhas experiências pessoais eu acho que isso é muito improvável então eu acho que é impossível quebrar as regras matemáticas do universo é muito racional eu achar que os milagres que você dizem que acontecem são charlatanismo ou confusão como se mostra constantemente em todos os lugares do mundo até hoje todo mundo que diz eu sou capaz de operar milagres distorcer a ordem natural e fazer coisas que são impossíveis sempre são descobertos como charlatões ninguém que pare e tenta mostrar isso através do método empírico de teste e erro e de reprodução passou ileso em toda a história então não faz sentido dado o número de experiências que já ocorreram acreditar que essas coisas são possíveis assim como não faz sentido depois de tirar 499.999 bolas vermelhas de um saco esperar que a última seja de outra cor e agora que eu falei de convicção eu vou falar finalmente de filosofia o conhecimento na antiguidade não era tão bem dividido como dividimos hoje e na Grécia Antiga em especial existiam pessoas voltadas para a busca do conhecimento essas pessoas eram chamadas de filósofos ou amantes do conhecimento eles pensavam e raciocinavam acerca de tudo e por que eu estou falando da Grécia e não de outras civilizações porque os povos gregos em especial Atenas influenciaram muito na cultura romana e Roma foi o império que precedeu o império bizantino e o império de Carlos Magno Carlos Magno que era cristão e dominou praticamente toda a Europa e depois da dissolução do império de Carlos Magno os povos daquela região e de outras regiões vizinhas continuaram unidos pelo fato de ter a mesma cultura cristã e aí a Europa identificados como cristãos se uniram para lutar por exemplo contra os muçulmanos e essa unidade que são os europeus apesar de dividem subblocos a partir do renascimento retomaram com mais profundidade os estudos de Grécia e Roma que culminou em vários avanços científicos e políticos e esses avanços científicos permitiram as grandes navegações grandes navegações que fizeram a Europa praticamente dominar todo o mundo fora algumas partes por exemplo o Japão Japão que se fechou do mundo justamente para se afastar da dominação cristã e coincidentemente ou não o Japão é um dos povos mais admiráveis moralmente falando não por mim são as pessoas que dizem inclusive cristãos porque não sabem dessa história mas enfim voltando para a Grécia os filósofos eram a galera que pensava pensava sobre tudo só que uma concepção que eles tiveram muito forte é de que devemos nos afastar do mundo material para chegar ao conhecimento porque o mundo material confunde a gente a gente deve se ater à ideia e não sei o que e eu já fiz um vídeo criticando esse pensamento e eu vou colocar aqui e eu tenho certeza que se o Império Romano não tivesse caído esse problema teria sido visto antes mas como o Império Romano do Ocidente caiu em 476 se eu não me engano a igreja fez as vezes de Estado na Europa e nasceu o que chamamos de Idade das Trevas porque tudo que era conhecimento foi proibido era tudo bruxaria era tudo do capeta por exemplo ver se o movimento dos astros altera sei lá no humor das pessoas ou no futuro das pessoas ou na sorte das pessoas sei lá hoje sabemos que não tem nada a ver mas naquela época as pessoas eram proibidas de se perguntar isso porque era coisa do demônio era bruxaria outra coisa você pega um ácido mistura com o outro e vê se dá um ácido mais forte pode fazer isso? claro que não isso é bruxaria você pegar um imã e passar pelo corpo pra ver se cura sei lá o que qual o nome disso? bruxaria você abrir um corpo de um morto para saber o que tem lá dentro que isso? bruxaria o corpo é sagrado na Idade das Trevas era tudo bruxaria aquelas pessoas que estudavam essas ciências ocultas inclusive as religiões dos povos antigos eram os ocultistas esses alquimistas são o princípio do que a gente chama hoje de ciência porque eles trabalhavam na base do teste principalmente pro lado da química mas enfim finalmente veio um tal de Galileu Galilei e o que que tem de tão fantástico em Galileu Galilei? primeiro que ele é uma evidência da ignorância que era a igreja mas eu não vou falar desse caso dele ter sido condenado a pena de prisão perpétua hoje vou falar de duas coisas importantíssimas que ele fez pra evidenciar a diferença entre ciência e filosofia se você pegar uma pedra bem pesada e uma pedra de boinha intuitivamente muita gente imagina que a pedra mais pesada cairá primeiro quando você soltar as duas intuitivamente o que que Galileu fez? subiu na porra da torre de Pisa e soltou dois objetos um mais pesado outro mais leve os dois chegaram ao mesmo tempo no solo resultado ele comprovou através de experimentação mais simples do mundo que as coisas caem ao mesmo tempo ah mas eu testei lá em casa com a folha de papel e ela demorou pra cair existe uma força de resistência do ar aí se você amassar a bolinha de papel e soltar junto com outra coisa vai diminuir a resistência do ar e você vai ver as duas coisas caindo chegando ao solo no mesmo tempo ressalta aproximadamente porque você não vai anular a resistência do ar outra coisa importante que ele fez foi pegar o telescópio que já existia e apontar pro céu pra estudar sem falar que ele melhorou o telescópio isso é inclusive simbólico pra você ter mais certeza sobre uma coisa você precisa testar e por que eu digo que é simbólico? porque basta você olhar pra você ver a realidade e a ciência se desenvolveu nesse sentido e se desenvolve até hoje com o tal do método científico o método científico é muito complicado e eu não sei as nuances do método científico e não vou abordá-lo aqui mas um fundamento básico do método científico é o empirismo ou seja a constatação de prova no mundo real isolar variáveis e testar várias vezes a sua ideia pra comprovar que aquilo funciona e aí vem a comunicação científica sobre a comunicação científica o Yuri fez um vídeo que eu vou colocar aqui dando uma base de como funciona então não basta simplesmente você desenvolver seu conhecimento subjetivamente você precisa apresentar pra toda comunidade científica pra que ela teste aquilo que você propôs e testando aquilo que você propôs de todas as pessoas do mundo com capacidade de ver o erro precisa de uma pessoa pra dizer olha aqui está o erro e aí como vemos um choque de ideias os cientistas interessados que pesquisam sobre a mesma coisa vão testar por si próprios e vão ver quem está certo então perceba que a ciência é uma ferramenta que se autorregula pelo recurso democrático basta uma pessoa que tem capacidade mostrar o erro pra ela ser considerada errada quer dizer que esse cara que fez a proposta é um charlatão não necessariamente e é por isso que não há verdade absoluta na ciência e um exemplo que eu já falei em dois vídeos eu acho que eu vou continuar repetindo esse exemplo pra sempre é o caso do modelo atômico de Thomson o modelo atômico de Thomson dizia que o átomo é uma grande partícula positiva envolta de pequenas partículas negativas foi só isso que ele falou não é mais complexo que isso e o Guilherme Tomichil fala sobre isso num vídeo que eu vou colocar aqui assim que eu achar esse modelo atômico era uma verdade absoluta não era era uma verdade comprovada para todos os testes que faziam em volta do mundo aquele modelo funcionava então a gente partia do princípio que a coisa era assim só que aí veio Rutherford atirou partículas alfa se eu não me engano numa folha de ouro e as partículas transpassaram a folha de ouro o que demonstra que a matéria não é compacta não é feita de átomos que ficam compactos uns aos outros porque senão a partícula alfa não passaria foi só isso? também não é muito mais complexo que isso mas a ideia é esse modelo que temos hoje de Rutherford-Bor se eu não me engano não é um modelo absoluto não é a verdade absoluta acerca do átomo é só um modelo que pelos experimentos que se dão até hoje é um modelo válido e filosofia? a diferença entre ciência e filosofia é que para ser caracterizada como ciência estrito senso no sentido estrito tem que ter método científico não é necessariamente um método científico de se trancar no laboratório e testar várias vezes ciências humanas tem que ser um método científico específicozinho lá só que também é baseado em experimentos no mundo real qual é a diferença entre ciência e filosofia? existem várias definições de filosofia inclusive eu ouvi uma há dois anos atrás que filosofia seria o que não é estudado por ciência por exemplo ética seria a área da filosofia mas o fato é para ser filosofia não é necessário o método científico então você pode fazer filosofia em hipóteses inverificáveis hipóteses infalciáveis e aí vem a questão por exemplo da metafísica ou seja aquilo que está além do físico e aí vem aquela questão clássica do unicórnio rosa invisível ou do espaguete voador gigante ou do bule na órbita de saturno hipóteses inverificáveis não são necessariamente que elas não existem mas uma coisa é certa não sabemos isso é uma hipótese verificável bom e algumas pessoas simplesmente escolhem não entender a analogia entre o espaguete voador gigante e todos os outros deuses eu vou tentar simplificar aqui mas sem esperança de que as pessoas que não entendem mudem de ideia imagina que daqui a tantos anos um ser humano super inteligente consegue inventar um programa de computador que sozinho a partir dos algoritmos matemáticos e de algumas regras consiga desenvolver um protótipo de universo e que ele sozinho expanda dê origem a estrelas dê origem a planetas e dê origem a vida e posteriormente vida inteligente essa inteligência artificial que esse cara criou essa civilização artificial que esse cara criou nunca conseguirá saber se o ser humano que criou essa civilização artificial dentro de um programa de computador tem bigode se ele gosta de usar chapéu se ele é um homem se é uma mulher nunca vai saber qual foi o objetivo com o qual ele criou pode ser um trabalho de escola do cara pode ser que ele seja um cara não pode ser que ele seja um grupo de cientistas reunidos desenvolvendo tal algoritmo pode ser que ele seja qualquer coisa o personagenzinho do programa de computador simplesmente nunca saberá qual é a forma real dessa pessoa que criou o programa de computador fazendo uma pequena analogia a esse exemplo supondo que existisse um deus é impossível você saber o que ele quer salvo se ele quiser ser encontrado como aconteceria no programa de computador se o criador do programa de computador quisesse ser descoberto bastava ele inserir alguma coisa que deixasse explícito claro e indiscutível quem ele é mas adivinha só o que acontece no nosso mundo real não existe nada explícito óbvio e indiscutível sobre qualquer hipótese que seja de criador e as hipóteses que existem são na sua grande maioria contraditórias dentro de si mesmas e contraditórias a realidade dos fatos e aí eu fico com Sócrates quando ele foi colocado sob julgamento por ser ateu aos deuses de Atenas e o que é senão ignorância de todas a mais é provável acreditar saber aquilo que não se sabe nesse caso ele estava falando da morte ele estava dizendo que não tinha medo da morte porque podia ser que na morte acontecesse uma coisa boa em vez de uma coisa ruim porque na verdade ninguém sabe o que tem depois da morte eu discordo dele nesse sentido porque faz muito sentido você temer o desconhecido mas a frase que ele usou nessa situação eu acho perfeita e vou inclusive repetir e o que é senão ignorância de todas a mais é provável acreditar saber aquilo que não se sabe mas isso não é falácia da autoridade é me processe eu concordo com o cara eu acho uma ignorância tremenda você ficar fingindo que sabe de uma coisa que realmente ninguém sabe porque ninguém sabe porque é o apoio de uma hipótese inverificável então existe ou não existe Deus? ninguém sabe e se existe pra que ele criou o universo? quem é ele? qual é o formato? ele é um espírito? ele é uma pessoa? ele é um conjunto de robôs que quiseram dominar o mundo e criaram esse ninguém sabe você pode viajar e alombrar e a vida o quanto você quiser que você não vai achar a resposta porque é uma hipótese inverificável é por isso que falam do espaguete voador invisível quem não te garante que o criador é um espaguete voador invisível não tem como saber porque é uma hipótese inverificável e aí eu falei de ciência eu falei de filosofia que filosofia admite o estudo de hipóteses inverificáveis só que nos casos em que estudo hipóteses inverificáveis não há resposta por quê? porque é inverificável e agora eu vou falar de religião religião é o método de se religar com Deus se você não sabe se Deus existe se você não sabe ele existindo o que ele quer como é que você vai me dizer o método de se religar a Deus e aí vem uma questão muito interessante budismo é religião? eu já li três livrinhos de budismo inclusive eu já coloquei eles num vídeo aí em um deles fala que budismo é religião nos outros dois fala que não é religião e por que que tem essa discussão? porque Buda apresenta primeiro uma filosofia de vida segundo Siddhartha Gautama devemos nos afastar do apego quanto menos desejarmos coisas mais felizes seremos até aí uma filosofia de vida mas aí ele vem com detalhe se você conseguisse desapegar totalmente das coisas não querer nada através do caminho do meio e vários outros métodos você alcança o Nirvana aí que entra a discussão alcançar o Nirvana é simplesmente estar feliz consigo mesmo completamente bem sei lá ou elevar o seu espírito para um lugar que se chama Nirvana aí que entra a linha tênue é só uma filosofia de vida ou é uma religião o mesmo a gente pode falar do cristianismo amar aos próximos ser legal e bonitinho pode ser uma filosofia de vida pode mas no momento que você faz isso para agradar a Deus deixou de ser só filosofia de vida e virou religião eu pessoalmente busco agradar o máximo possível as pessoas que estão à minha volta tento não ser rude o máximo possível com as outras pessoas tento me desapegar a prazeres que podem se transformar em vícios mas não faço isso porque eu quero me ligar com deuses eu faço isso porque eu acho que é o melhor para a minha vida então eu sigo filosofias de vida que batem com as filosofias do personagem Siddhartha Gautama e do personagem e não sou religioso agora vamos para os mitos os mitos são coisas fantásticas comprovadamente absurdas que obviamente não aconteceram e se você quer acreditar em mitos é direito seu como por exemplo um homem que entra numa carruagem de fogo e sai voando pelos céus como é o caso do deus Hélios da mitologia grega é Hélios da mitologia grega se você não é cristão você não deve ter entendido porque eu dei tanta ênfase a Hélios porque na mitologia hebraica temos um profeta chamado Elias que também voou numa carruagem de fogo oh que coincidência então mitos são coisas extraordinárias que simplesmente não aconteceram e a apologética hermenêutica é pegar coisas reais ciência e filosofia e tentar interpretar aquilo que está escrito na bíblia como se batesse com a realidade dos fatos quando não bater basta você dizer que isso é uma alegoria basta você dizer que isso é coisa para aquele tempo e quando bater você chama isso de profecia e esses apologistas adoram esquecer de mencionar detalhes o Big Bang diz que a matéria surgiu do nada logo ou a matéria surgiu do nada ou um deus pessoal criou a matéria não o Big Bang descreve a expansão do universo e como a matéria se formou no sentido de tomou a forma que tem hoje a partir da expansão e não sabemos de onde veio a matéria pode ter sido criada por um deus por um saci pererê pode ter vindo de outro universo pode ter blá 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 ou como exemplo várias civilizações acreditam em um casal inclusive em algumas delas é chamado de Adamis Ademais Ademior e aí esquece de mencionar que existe um grupo humano chamado Indo-Europeu que vem lá de quase a China passando lá pela Rússia e indo para o extremo norte da Europa que falam línguas muito parecidas mas que não tem a mesma etnia ou seja vários grupos de seres humanos tiveram um contato por algum motivo provavelmente uma civilização mais antiga colonizou as outras porque eles são de etnias diferentes e não são todos os seres humanos do mundo são simplesmente os indo-europeus e dentre esses indo-europeus estão grupos que por acaso tem religiões muito parecidas dentro delas muitas falam do tal oceano primordial e muitas delas falam que no começo do universo aconteceu uma guerra entre deuses descendentes e deuses ascendentes e que os deuses ascendentes foram mortos ou banidos para algum lugar como é o caso de Tiamat-Apso na Suméria como é o caso de Cronos na Grécia e como é o caso de Imer ou alguma coisa assim na Escandinávia isso é a prova de que essa guerra aconteceu? eu acho que não outro exemplo desses absurdos é o fato de que não sabemos porque o universo está expandindo de forma acelerada deram um nome para a energia que explica essa expansão de forma acelerada e chamaram isso de energia escura aí o que o apologético faz? os físicos estão dizendo que existe uma energia que ninguém sabe de onde que veio que está fazendo o universo expandir qual é o nome dessa energia? Deus então porra não é a mesma coisa você acreditar em um sistema autorregulador que quando você fica com dúvida você vai lá e entende como é que funciona baseado em experimentos que se chama ciência e acreditar em apologéticos que pegam a história mitológica e tentam corresponder isso com a realidade não é a mesma coisa hermenêutica apologética bíblica é dizer inclusive que os judeus voltando para a terra prometida é a profecia se cumprindo esquecendo que o movimento sionista foi justamente baseado no que está escrito na bíblia é dizer que o Outred Center caindo é a profecia de Daniel se completando esquecendo de dizer que a Al-Qaeda que derrubou as duas torres é uma organização fundamentalista islâmica e o Islão não nega os profetas do antigo testamento o que significa que o atentado pode ter sido baseado no que eles leram do livro de Daniel então não venha me dizer que para acreditar num livro que está exaustivamente demonstrado que não bate com a realidade é a mesma coisa que acreditar em conhecimento científico ainda que tenha sua parcela de fé simplesmente não é a mesma coisa e a propósito fé e fideísmo são sinônimos tá bom? paz para todos é isso tchau tchau tchau